Fala família, Globaltech de todo o Brasil, Giovanni Rodrigues e mais um vídeo para vocês. Família, muito cuidado com a parte de alta tensão. Vocês sabem que a gente faz de tudo, em todos os testes, todos os desafios que a gente encontra no dia a dia com relação a alta tensão. Para que a gente possa chegar num parâmetro que seja exatamente possível a gente dar um diagnóstico perfeito para o cliente. É muito ruim, você pega um micro-ondas do cliente, acha que o magnetron está esgotado, vai lá e troca o magnetron, descobre que está do mesmo jeito. Acha que é o trafo, sai trocando. Só que com esse negócio de achar, você perde com isso. O cliente também perde. Então, eu cheguei aqui num denominador comum que eu achei que é interessante. Eu desenvolvi uma ferramenta muito legal. Está aqui, essa ferramenta aqui, para medir alta tensão. Um LED, você está vendo um LED, mas aqui dentro eu tenho um componente surpresa, um componente secreto que você já tem, mas não sabe. Um componente que suporta até 5.000 volts. Aqui é 4, mas suporta até 5.000 nos testes que eu fiz aqui. Com esse aqui, eu consigo saber o parâmetro correto de transformadores, se ele está gerando os 2.000 volts ou não. Serve para 127 ou para 220. Olhando aqui, para a gente entender melhor, só para se localizar aqui. Para mim, para saber se o magnetron está bom ou não, eu preciso primeiro de que? Eu preciso saber se o transformador está gerando os 2.000. Esses 2.000, a minha referência. Eu sei que se o transformador está gerando 2.000, como eu vou provar para vocês, se ele está gerando os 2.000, eu preciso mais de que para esse magnetron funcionar, se ele estiver bom. Eu vou precisar que um capacitor esteja bom para quê? Para poder se carregar mais 2.000 volts, como se fosse uma bateria. Então, ele vem aqui, carrega o capacitor, daqui ele já sai com menos 4.000 volts aqui, direto no magnetron, aqui direto no nosso catodo do magnetron. Ele vai de um lado o filamento. Perfeito. Isso aí, gente, está na videoaula 1 e 2. Legal. Então, o que eu quero que você olhe aqui é o seguinte, eu vou estar medindo aqui, 2.000 volts. Eu já sei qual é a referência que tem que mostrar no multímetro. Então, eu vou fazer a primeira medição para vocês verem qual é a referência que eu consegui depois de muitos e muitos testes. Para você medir com qualquer multímetro. Lógico, aí fica entre você. A responsabilidade é sua, que eu meço normalmente sem nenhum problema. Preste atenção agora. Veja bem. É necessário colocar na escala de corrente contínua. Está aqui. Aqui. 1.000 volts, que é a maior escala que você tem. 1.000 volts. Qual é a minha referência medindo assim? Eu preciso ter aqui no meu display aproximadamente de, preste atenção, de 48 a 60 volts. Essa média, se tiver aparecendo para você de 48 a 60 volts, é sinal que eu tenho 2.000 no secundário. Você segura um pouquinho o teste, aproximadamente 10 segundos, 15 segundos. Se ele não cair, essa tensão, não tiver queda de tensão, nem alteração, está ok. Tem que se manter entre uma média de 48 a 60 volts DC. Corrente direta. Como que eu vou medir, Giovanni? Presta atenção. Meu arranjo está aqui. Já estou com meu arranjo na parte de alta, como se eu estivesse aqui. Esse aqui, a minha garrinha, como se estivesse aqui, exatamente aqui, na saída de alta. Está ok? A minha ponta de prova está na massa. Está aqui. A ponta de prova negativa está na massa. Posso colocar em qualquer lugar aqui na massa. Vou deixar aqui. Deixei na massa aqui, minha ponta de prova negativa. Coloquei já aqui. Já deixei ali. Agora eu vou fazer o que? Vou fazer a medição e mostrar para vocês. Vou ligar o micro-ondas com tudo desligado. Magnetron está desligado. Afastei para cá. Está tudo desligado. Só vou medir a parte dos 2.000 volts, que é o que me interessa. Agora eu vou estar ligando a alta. Você vê que eu vou ligar a alta só na hora do teste. Liguei a alta aqui. Alimentei o trafo. Prontinho. Vamos direto fazer o teste. Vou deixar aqui. 10 segundos. 57 volts desceu. Mantém, mantém, mantém. 55, 56. Eu sei que esse trafo está gerando 2.000 volts. Então vou mostrar o componente aqui, o secreto que vocês têm aí, mas não usam. Mas vocês têm. Deixa eu mostrar na bancada agora. Bom, aqui na bancada, deixa eu mostrar para vocês. Já tirei aqui, até soltou aqui. Porque não está definitivo. Vou tirar e mostrar o componente que tem aqui. Olha, o jeito de ligar aqui é esse aqui. Você precisa procurar o lado negativo, já que a alta tensão que está gerando é, ele vai gerar ali alternada, tá? Ele está gerando alternada, tá certo? Então eu coloquei o LED aqui do lado negativo, o lado que está vindo a alta. Giovanni, poderia colocar diodo? Sim, eu testei com diodo, mas eu achei mais seguro com o LED. Ele é um diodo, diodo LED. Por quê? Num possível problema nesse resistor, que é bem difícil, fiz vários e vários testes, é muito difícil. Mas num possível problema aqui, o LED estouraria muito mais rápido que danificasse o teu multímetro. O meu, inclusive, uma vez eu fui fazer com um resistor menor, tá? Então ele apresentou um problema, o meu multímetro apresentou um erro, tá? Ele apresentou um erro, mas estourou aqui. Por quê? Porque o resistor que eu estava fazendo, fiz muitos testes para chegar nesse aqui. Como que eu falei que vocês têm esse resistor? Resistor de 10 megas que fica dentro do capacitor que você joga fora. Sabe aquele capacitor que chega esgotado, capacitância baixa ou resistência alta? Você joga fora, ou em curto. Tira esse resistor de 10 megas. Foi o que mais de teste eu fiz com ele. Fiz muitos testes, eu submeti ele, inclusive, em 4 mil volts, tá? Então, tranquilamente, ele suporta os mil volts. Para você ter ideia, a corrente é tão, a tensão baixa tanto, tá certo? Que o LED não chega nem a danificar. Você vê que eu usei esse LED. Ele está bom, esse LED continua bom. Se eu medir ele aqui, ela acende normalmente. Mas você vê que ele me deu a medida que eu usei como parâmetro. De 48 a 60 volts. Ele me deu 55, tá? Dentro do parâmetro que eu criei aqui, desenvolvi através de muitos testes. Bati cabeça, sem ter ideia. Essa semana toda, batendo cabeça com isso aqui. Aqui, ó. Aqui você tem aqui um pedaço de fio que suporta em média, em média, 10 amperes, tá? Ali a corrente é numa média de 700, mais ou menos, 700 milivolts. Então, ó. Você pega um fio aí de... Fio que você tenha aí, qualquer pedaço de fio. Porque, na verdade, aqui, não importa muito a corrente. Porque a corrente é bem baixa. Qualquer pedaço que você tenha bem isolado serve. Esse cabo, na verdade, né, fio? O cabo. Aqui, ó. Garrinha jacaré, ó. Você precisa de uma garrinha jacaré, ó. Muito simples, tá? Pra você não tocar em nada. A única coisa mais próxima que você vai ficar ali, dos 50 volts, é isso aqui, ó. Tá? É o mais próximo que você vai ficar. Desenvolvi, porque via que muita gente trocava magnetron. Professor, eu troquei magnetron no prestoso, não sei o quê. Tem centelhamento, tá? O teste de centelhamento deixa muito a desejar. Por quê? Porque você não tem ali um parâmetro se realmente tem 2 mil volts. Porque o centelhamento pode acontecer a partir de quê? A partir de 600 volts já tem um bom arco a partir de 600 volts. Então, fica essa dúvida se o tráfego tá bom ou não. Aqui não. Te dá precisão. Eu fiz vários testes com 127 e com 220. Aqui, ó. Tô com outro tráfego aqui na bancada. De um micro-ondas de 21 litros. Fiz teste com ele também. Olha aqui. O diodo tem... O resistor tem lado, Giovanni? Não, não tem lado. É um resistor, tá? Ó, um resistor comum de 10 megas. Retirei vários aqui dos capacitores que eu tenho. Olha aí, ó. Desse jeito aqui. Inclusive, nem tá soldado. Eu encaixei aqui, ó. O ideal é você soldar, tá? Como eu vou dar acabamento, eu só encaixei pra vocês verem. Tá aí? E o LED aqui, a montagem? Com a parte negativa. Esse aqui, ó. Esse que vai lá nos 2 mil volts. Você coloca no negativo do LED aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. Pra você medir, não tem pra onde correr, não. Agora sim. Responsabilidade total nesse tipo de teste. A responsabilidade toda é sua, tá? Que tá fazendo. O meu multímetro, eu fiz vários testes e não tive nenhum problema. Então, pra mim, não teve problema com o magnetron. Ah, o magnetron tá fraco. Transformador. Já testei vários magnetrons. Acho que... Eu tô achando que é incompatível. Então, faz esse teste aí. Mas é a responsabilidade de cada um, ó. Resistor de 10 megas. Giovanni, eu não encontrei o resistor de capacitor. Paciência. Precisa encontrar um capacitor de micro-ondas e tirar esse aqui. Porque esse aqui trabalha com alta tensão, tá? Trabalha com alta. É um resistor de 10 megas. Então, esse aqui é apropriado. Pra você não ter problema. Não vai tentar colocar outro de 10 megas aí. Que você não sabe onde é que pode... Qual é a tensão que ele suporta. Porque aí você vai ter problema. Esse do capacitor. Qualquer lugar que você encontra o capacitor, você pode tirar. É muito difícil esse resistor apresentar problema. Então, mais uma vez, vou testar aqui, tá? Lembra. Todas as vezes que você for mexer em micro-ondas, descarregar o capacitor. Você tá vendo aqui, ó. Vou ligar novamente aqui o tráfego. Porque eu sempre desligo. Isso aqui é importante. Ó. Você viu que eu não liguei nada. Magnetron nada. Tá tudo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Direto no aterramento. Ó. Ponta negativa direto no aterramento. Na lata aqui. Direto na massa. E aqui, ó. Ponta de prova vermelha. Vou fazer o seguinte, ó. Ponta de prova vermelha. Vou fazer simplesmente isso aqui, ó. Vai aparecer pra você lá a tensão, tá? De 48 a 60 volts. Pode ser 45, mais ou menos aí, tá? No meu teste aqui, média de 48. Tudo isso aqui tá afastado. Tudo desligado. Tá? 10 segundos. Vou colocar 15 segundos. Ó. Coloquei 15 segundos. A mão tem que tá aqui, ó. Ponta de prova. Isso aqui é 1000 volts por 10 amperes. Tá certo? Ó. 1000 volts aí, ó. Ligando. Tem que ter certeza que tá tudo ok, ó. Ó lá. 57 volts. Segura um pouco pra ver se não vai cair ou se não vai subir, tá vendo? Tudo ok, ó. Perfeito. Resolvemos o problema. Sabemos que nessa referência, o meu transformador está gerando os 2000. Ele vai depender de quem agora, Giovanni? Ele vai depender do capacitor. Se o capacitor tiver ruim, não vai mandar os 4000 pra cá, ó. Magnetron. Então, você já sabe. Se eu tenho um 2000 aqui, o meu problema tá onde? Ou no diodo, ou no capacitor. Acabou. Ou no fusível de alta. Ok? Família, espero que vocês tenham gostado. Nesse tipo de vídeo, tem que ter paciência, porque são informações importantes aí. Por se tratar de alta tensão, tá bom? Um abraço. Se você quiser dominar micro-ondas, vem no meu WhatsApp. Ok? Deus abençoe. Vamos avante.